Trístico de que jogadores cascudos, considerados medalhões, quando passa dos 45 é uma humilhação ser requisitada. Desculpa, se isso existe ou não existe, já viu algumas vezes um jogador desse perfil perder espaço e ser utilizado. Se o treinador não tiver a condição de utilizar 100% de quem está no banco do jeito que ele pensa, aí não vale a pena nem ter o cara no banco. Exatamente, ficar sujeito a pactos ou situações, o amigo até mandou pra mim assim, que eu falei isso no canal, aí o amigo mandou pra mim, ó Betão, existe sim, tanto que jogador é veterano, assim quando passa os 45, tira a meia, é assim, pode ser na várzea. O futebol profissional, acho que o treinador e o grupo... Muito difícil imaginar que seja algo combinado dentro de um time profissional. Eu posso. Tem que te colocar até determinado minuto. Muita gente tratou da humana, humilhou o Marcelo, chamando ele aos 40 e tanto. Eu discordo, acho que quem está à disposição do banco, o treinador tem que ter total liberdade pra utilizar enquanto tiver jogo. Ah, faltam dois, faltam três, faltam um. Se ele tem uma estratégia praqueles três minutos finais, e aquele jogador é importante praquilo, ele tem que ter a condição de usar. Se ele não pode, se aquilo ali vai ferir a honra de alguém, aí não pode ficar no clube mesmo. É o ego contra o profissionalismo, né? Se a gente pensar desse lado, é o ego contra o profissionalismo. Porque a função do jogador que recebe o salário e é profissional é treinar e estar apto pro jogo. Se ele tá apto pro jogo no banco de reservas, se ele tiver que entrar pra jogar dois minutos, três minutos, ele tem que entrar pra jogar dois, três minutos. Exato. Aí, quando você se opõe a fazer isso, você se opõe ao profissionalismo que você deveria ter. E a partir do momento que um gigante do futebol como é o Marcelo, com uma história maravilhosa, uma história belíssima, de grandes conquistas, Europa, Seleção Brasileira, a partir do momento que ele toma essa atitude de ir contra o profissionalismo, aí você dá a possibilidade da torcida e do âmbito do jornalismo, todo mundo julgar o clube como correto. Ó, o cara não quis ser profissional ao ponto de ter o seu contrato rescindido. É, seria até interessante que em algum momento o Marcelo falasse dessa versão dele, o que ele falou, porque tem muita gente que apura e... E acaba ficando um recado também, ele fez um post nas redes sociais, né? Falando que a verdade, assim como o sol, sairá. A verdade dele, talvez, né? Cada um vai ver o seu lado. Deixando bem claro que isso que eu falei aqui... Cada um tem uma verdade, né? O Mano tem a verdade dele, o Marcelo tem a verdade dele. O que eu falei aqui não é nem em cima do que eu estou dizendo que o Marcelo se sentiu humilhado, não, não. Eu deixo bem claro, reações de torcedores, de amigos, pessoas que vieram falar, não, Betão, mas resiste sim e tal. Seria bom uma hora o Marcelo falar e abrir para perguntas, mas entender, Marcelo. Foi o fato de entrar nos acréscitos que te incomodou? Ah, não, não. Foi outra coisa. E aí explicar, entender, porque até me parece que ele não se recusa a entrar, né? Porque quando o Mano encosta, ele não precisa mais, ele faz uma cara de... Ele estava pronto para entrar, ele deu um recado para o Mano, mas ele ia entrar, né? Ele deu um recado. Não ia entrar feliz, mas ia entrar. Ele ia cumprir o papel dele, né? A situação é que ele deu uma letra no Mano e o Mano falou, opa, não, agora eu não quero também, né? Exatamente. E a gente, como o Beto já disse, a gente não sabe do dia a dia, né? Das coisas que acontecem no dia a dia do clube. A gente viu já o Mano Menezes falando na chegada ao Beira-Rio. Vamos dar uma olhada também no que disse o Roger Machado, técnico do Internacional. Roger, antes de Inter e Flamengo, eu te perguntei sobre o jeito que ia se dar o jogo. Nós falamos de intensidade, se vir um jogo intenso. Depois da vitória sobre o Criciúma, tu até comentou na coletiva, das dificuldades que vocês esperavam e da forma como deveria se construir o início de uma vitória. E foi o que aconteceu, bola parada, um jogo difícil de penetração na área. Vocês estudam o adversário, conhecem os pontos fracos, fortes, porque o adversário tem um comportamento que não muda muito. Que projeção você faz para esse jogo? Uma dificuldade grande, muito em função de tudo que está envolvendo a partida, né? Cada qual, cada time com seus objetivos dentro da competição. Embora o Fluminense tenha desfocos importantes, a gente sabe que, como nesse momento, aqueles que recebem oportunidade também querem mostrar o futebol para permanecer entre os 11. É um treinador que conhece muito bem o lado de cá, que conhece os jogadores, já trabalhou com muitos deles. E, como treinador humano, se caracteriza por formar equipes competitivas, que negam espaço para o adversário. Talvez não tenhamos o Fluminense defendendo-se tão baixo, mas num bloco médio bem compacto, buscando contra-atacar sem pegar a bola. Talvez nos pressione um pouquinho. Na nossa série de bola, a gente também tem que buscar soluções para isso, mas é jogo duro. Jogo também que tem memórias de confrontos anteriores, recentes, né? Guardado na memória do torcedor. E aqueles que vêm ao campo, tenho certeza que vão, desejam presenciar mais uma vitória do nosso time. Você teve pouco tempo para preparar o time para essa partida. Eu vou até usar uma expressão que você gosta de usar. Deu para encher o tanque dos jogadores? O objetivo prioritário, nesses três dias, a gente está entrando em campo com menos de 72 horas, distante do último jogo, que acabou às 11 horas da noite, de terça. E é descansar, mas deu ontem ainda para a gente, ainda dá uma pincelada na estratégia. Reorganizar ali a questão, principalmente, de bola parada, em função da ausência do Wesley. E trabalhar a estratégia de alguns espaços que a gente imagina que deve encontrar no time do Fluminense, assim como também alertar e adotar alguns tipos de posicionamento em função da carteira do adversário. É um misto, né? Embora seja pouco tempo, sempre há espaço para fazer alguma coisa. Tem algum jogador que se apresentou com desgaste maior, a ponto de que vai ter que ter um cuidado maior com ele hoje? De repente, substituí-lo no segundo tempo para evitar um problema maior de lesão? Todos os testes de carga nós estamos recuperados. Mas daí também o jogo e a característica do jogo vai nos dar a dimensão da distância do jogo e do estrago, digamos assim, do que o jogo anterior acarretou na questão do desgaste dos atletas. Mas todos os indicativos nos dão conta de que nós teremos um bom nível físico para essa partida. Palavras do Roger Machado, técnico do Internacional, antes da partida contra o Fluminense. Raed, vale destacar muito esse ano do Roger Machado, né? Acho que é um dos treinadores que valem o destaque, porque ele começa o ano no Juventude, consegue uma final de Campeonato Gaúcho, ele elimina o Internacional da Copa do Brasil. Tem até um início que demora a engrenar no Inter, mas de uns jogos para cá é um time também que chama muita atenção. Claro que a gente fala do Botafogo essa temporada, porque pode terminar o ano campeão brasileiro da Libertadores, mas o Inter, pelo menos nesse recorte, é um time que dá gosto de ver jogar também. Tem muito mérito do Roger Machado nisso. Baita ano do Roger, não só no Inter, como também no Juventude, você citou bem o caso. Finalista do Gaúcho, começou bem o Brasileiro, foi bem na Copa do Brasil. E o Inter hoje do Roger Machado, depois de... Mesmo ele pegando um time montado para outro treinador, o elenco montado para o Kulder, sem os jogadores que ele gostaria, o Roger gosta muito de velocidade pelo lado do campo, foi assim em todos os times que ele dirigiu. Mesmo com o elenco montado para o Kulder, ele conseguiu, a partir dos problemas que o Internacional teve, com as eliminações de todas as competições, só ficando com o Brasileiro, ele conseguiu ter o tempo necessário para trabalhar o time e fazer o time um dos melhores times desse retorno brasileiro. O melhor time em pontos e um dos melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro. É muito legal ver o Inter jogar marcação alta. O Roger já até antecipou aqui na pergunta do nosso repórter, do Becker. O que ele espera do Fluminense? Ele espera uma marcação em bloco médio-baixo, então ele já sabe o que ele vai fazer, ele vai fazer a marcação-pressão, que nem ele fez contra o Flamengo, sufocando a saída de bola, e aí ele vai tentar resolver o jogo logo no início, com essa marcação-pressão lá em cima. Pelo menos esse é o planejamento do Roger que eu consegui pescar aqui na entrevista. E talvez o torcedor do Inter fique se perguntando por que não foi um pouco antes, né? Porque poderia dar tempo de brigar por títulos na temporada e a gente falava muito das contratações do Inter antes do Campeonato Brasileiro, um time que queria se colocar na briga para voltar a ser campeão brasileiro, algo que não acontece desde 1979, há muito tempo. Agora é maior de jogo. Exato, sem um título desse tamanho, nacionalmente falando, né? Claro, então o torcedor do Inter sente esse gostinho também, porque por mais que o brasileiro possa ter ficado mais complicado também, de não ter caído tão cedo nas Copas, na Copa Sul-Americana, por exemplo, o título mais acessível, então fica aquele gosto. Por que demorou tanto para esse time engrenar na temporada? Porque o material humano não tinha por lá. Claro que alguns jogadores evoluíram, tem o retorno de lesão, o Alan Patrick, por exemplo, consegue ter uma sequência, mas o material humano já estava lá. Já estava, você vai lembrar que no início do ano, a cada nome que era anunciado, o torcedor do Colorado falava, é o Papa Tudo, esse ano vai ganhar tudo, Rafael Morré, Alário e jogador chegando, tem o Valência ainda. Agora, engraçado, porque você falou, pô, o sensação de poder chegar um pouquinho antes, só que se você perguntasse para qualquer Colorado, nenhum apontaria o Roger. Verdade. Como esse nome? Nenhum. Até pela minha educação. É uma realidade, é uma realidade, é um prêmio. Depois que ele chegou, a gente tem feito lá no canal, com o primeiro, alguns jogos do Inter, o influenciador lá, o torcedor que vai lá com a gente, aí fala, não, pô, o Roger fez isso, fez aquilo, o Roger já tinha dado pancada na gente pelo Juventude, tinha mostrado um bom trabalho. Só que nenhum Colorado ia falar assim, pô, esse Roger aí no Juventude, é que ele chegou sob desconfiança e mostrou trabalho. O Roger tem uma situação, concordo com o Red, tudo que ele falou, o jeito dele de jogar, desde que ele surgiu lá, trabalhando no Grêmio, os times que ele passou, Palmeiras, Fluminense, ele tem uma situação de um time sempre pensando em ser protagonista, de botar o time para jogar, só que ele ainda não conseguiu ultrapassar aquela barreira do... Tipo, quando ele começa um trabalho nos clubes, geralmente na virada do semestre ele ia acabar perdendo fôlego. Nesse time do Inter, que ele pega do Cudê, impressionante, eu acho que o grande feito, que eu acho que simboliza todo o trabalho dele, é o Bernabé, por exemplo, que não jogava com o Cudê, jogava era o... René. René. E eu acho que o jogador gosta do René, mas é para um outro tipo de jogo. O Bernabé é um jogador novo, e que te acrescenta de uma forma, e está acrescentando para esse time do Inter, na lateral, constrói, ataca, marca o jogador, está sendo uma jornada impressionante dele. Então, mérito do Roger, que chegou e até em pouco tempo, identificou algumas situações e botou em prática no time do Inter. E vamos agora observar como é que o Roger vai seguir nesse colorado, pensando no ano que vem e tudo mais. Sabe qual é o ponto para mim, que mais me chama a atenção no trabalho do Roger? É a identificação do Bruno Gomes como lateral direito. Boa, essa é boa também. Porque hoje em dia, no futebol moderno, no futebol moderno, o que você espera de um lateral? Que ele auxilie na construção, que ele seja bem na marcação, que ele consiga enxergar os passes. E, para mim, você começar a pensar que bons volantes podem ser bons laterais, para mim é importantíssimo. E o Roger achou isso no Bruno Gomes. A gente está vendo os times entrando em campo. A bola rola daqui a pouquinho, às 7 da noite, transmissão do primeiro.